No vídeo anterior, galera, eu tava com a xixoteira aí, gritando pra caramba, né? Vamos ver... Vamos ver como é que ficou o barulho, mano. Deixa eu ver o barulho original. Será que ficou o barulho original? Ficou tranquilo não o barulho, né, cara? Dá pra ligar, ó, dá um rolezinho. Aquele barulho fortão, mano. Aqui ficou o barulho original, ó. Ficou o barulho original aqui, pai? Tá, tá muito original. Quando a gente fez, a gente tirou o original. Barulheira da porra, mano. A outra tá o original, aí. Tudo bem. Tá tudo original? Tudo original. Na realidade, eu tava pensando... Isso que eu ia falar. Se eu quiser sortear essa parada pra galera, já vai com isso aí. Se eu encaixar lá na XJ. Caralho, que legal, mano. Tirou o que guardou. Que isso aqui a gente fez outro, né? Isso aqui eu fiz tudo do zero. Isso é brabão mesmo, hein, pai? Aí aqui tá originalzão, galera. Olha o barulhão dela original, ó. Tá original, mano. Tá zero a moto. Tô pensando em sortear, né? Deixa a opinião de vocês aí, né? E o sorteio vai ter os patrocinadores, né? Que é os arroba a seguir. Se você quiser ser um arroba, se quiser potencializar seu Insta. Não sei ainda se eu vou sortear ela ou... Não sei. Sei que eu preciso finalizar um monte de coisa lá em casa, né? E... Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Minha opinião de vocês, sincera de vocês, ó. XJ. 5 mil quilômetros. Vai aí pro escapamento solcano de brinde pra vocês. Os caras me achando no golfeira. Já foi sonho ter um golfeira, mano. Foi sonho. Então é isso. Rio Novo Siliciano. Tô burro na área. Fideriza no like, fideriza no comentário. Vamos ver. E o Fusquet tá ali, pai? Tudo nosso, mano. Caralho, seu pé coleciona, cara, mano. Ele gosta dos carrinhos antigos, mano. Cara, você que não acompanha. Eu comprei o Passatão do... Aqui do Ruidão, mano. Inclusive o Passatão tá na onde? Tá? É a Viga ou... O Passat é um dos elevadores. Um dos elevadores aí, ó. E essa Verosca ali? Ó, falta mais dois elevadores, ó. Leva a saber que aí você ajuda a gente. Que falta mais... Algumas coisas aí. É turbo aquilo ali? Não. Era 1.8, originalzinho. Só coloquei um 4 e 1 nela pra fazer um barulho só. O modelo original. E parcela aquilo ali? Parcela? O cartão tá aí, pai. Vamos aí, pai. E já paga o que aí? O cartão tá aí, a maquininha tá aí. Já vamos pagar tudo, já. Caralho, pai. Mais uma vez essa história, não. É, eu tô de novo, então. É só, Tio Zó? É a minha do Hernani. Ao invés de você investir em ouro, ó. Você tem ela há quanto tempo? Isso aí tem uns 5 anos. Investi em ouro, investi em carro, velho. Ele gosta de carro, velho. Cabe a hornete aqui atrás, velho? Será que aguenta, na real? Vamos. E aqui não tem chave, não? Não, só no alarme. Caralho, tá chique, hein? E liga ela, pai. Liga, pai. Eu me ligou. Aqui eu pego. Vira aí a chave aqui, você liga. Já tava... Tava um ano parada, velho. Funcionava. Acho que eu senti o gosto, né, pai? Você quer ligar? É. Vai ter os alarmes, mano. Tem os bloqueadores. Não, mas ela liga aqui, vai... Vê lá, se ela vai ligar. Qual peça? 1.6? 1.8? 1.8. Já tem 1.8. Direção hidráulica. 4 em 1. Vai, já pega o cartão aí que a gente já passa lá. Já era. Parciando em quantas? Aí nós negocia. Olha o alarme. Vamos lá. Vou dar um rolezinho, paciente aí, vamos dar um rolezinho. Como é que dizem? Espera aí, vamos jogar água ali, porque tá com sabão. Joga água aí pra dar uma volta. Deixa eu ver esse tapê disso aqui, pai. Tá no alarme, viu? Já. Será que cabe o hornete ali atrás, pai? Cabe, pô. No máximo, você tem que abaixar a caçamba. A tampa da caçamba ali já era. Olha lá, tudo elétrico. Vida elétrica, trava elétrica. Direção hidráulica. Mas só os carros que eu tenho, Celta, Gol, Passat. Pô, por que é tão leve? Esse é hidráulico, por favor? Hidráulica, pô. Caralho, que ano com essa parada? Nove e dez. Vamos lá, vai. Pronto. Aí, falei pra você que é zerada? Pra levar uns... Eu tô usando a Montana do meu brother, mano. Pra levar as motos e tal, às vezes dá pior. Não precisava nem turbinar, né? Essa veia nossa. O motor dela tá redondinho. E aí? E aí, gostou? Esse é o meu público que vai gostar, né? Primeiro eu não tenho, mas tem cartão que parcela, né? É, tem que passar o cartão, né? Vamos ver como é que ela tá lá por fora. E aí, falas. Ajudar um homem amigo aí? Ia te ajudar muito pra vender ela? Vai, pô. Uma paridinha de ideia em tempo de crise, mano. Mas isso é todo mundo. Nunca foi pintado? Cara, só se foi com ex-dônia, ele deu um banho. A gente não fez nada não. Será que já foi pintado esse carro? Eu faço para-choque na areia preta. Saveroski. Parece só criança, velho. Mas eu posso fazer o sorteio da XJ, né, cara? Elimina a XJ. Tudo é conteúdo, né, mano? Eu sou fã desses carrozinhos. Futuramente dá para vender, não sei, sei lá. Fazer um conteúdo com elas. Parece o carro do... Tem um youtuber aí em Londrina que tem um carro desse, né, mano? O Danilo Crespo, né? Como é que abre a traseira? Tentei abrir, não. Aqui, ó. Precisava testar uma moto aqui em cima, né, pai? Tudo é um esquema, velho. Tá tudo certinho, ó. A porta, ó. Novinha. Aí vem aqui. Hã? Escava aqui, ó. Acabou a horneteira aí, hein, filho? Então, vamos fazer assim, ó. A gente já põe ela aqui dentro, você já leva o carro para a hornete. Não, pô, não é assim. Não, vamos ver o que o meu público fala. As feiras já curtiam o conteúdo. Ah, mas aí é muito. Já cumpri o Passatio para ajudar, mano. É muito bem usado. Os caras fizeram... Hernani sempre ajudando a gente aí. Se for um conteúdo, né, fella? Passando em quantas, pai? Mas já veio um cara que você está devendo e vou ver como é com a minha galera. Vamos ver. Deixa a opinião aí, galera. Se serviria um conteúdo para nós. Já levaria as motocas, né? E meter macha nisso aí. Olha a nossa garagem aí, galera. Será que vai ficar legal, mano? Tietão de preto. Tipo o garagem do Need for Speed. Veloz, furioso. Então hoje é feriadão. A rapaziada está aí pintando. Pintor marom, baliza, engenheiro também. E o feriado, pai? Trabalhando, né, meu irmão? Vai ficar legal isso aí, pai, preto? Vem lá. Vem na minha que você se sabe. Melhor do que o teto que está embolado. Ô, Zé, o teto é todo da hora. Ô, Zé, ficou uma tela já com o menino, né? Vê se o Felipe Franco pinchou o quadro dele. Vou ter uma cadeirinha. Não, pai, mas aí é formas de sucesso, né? Então é isso, mano. E aí, tá confiando em quem dá um pouco. Vê, né? Sistema de luz. Tô finalizando o vídeo pra vocês. Hoje é feriado, né? Mas eu não tenho mais dia, sabe? Cada dia é um dia, pra mim, né? Eu tô focando demais nos conteúdos no Telegram. Se você ainda não faz parte aí do meu Telegram, o link tá na descrição. Já já vou parar de divulgar também. Eu vou só uma cota de pessoas ali. Hoje eu mandei áudio pra caramba. Áudio de... Ali eu sou um outro Toguro. Ali é o Toguro empreendedor. É o Toguro... Como eu posso dizer? É um... Não é o Toguro youtuber, sabe? É a parte realmente capitalista ali do Toguro. O Toguro empreendedor. O Toguro que quer levar você a ser um empreendedor, uma pessoa diferente. Se você quer evoluir, se você quer... É um conteúdo diferente, mano. Corre lá no Telegram. Baixa o Telegram se você não tem. Muitas pessoas não tem. Eu também não tinha. Mas eu vi uma grande ferramenta aí. Então é o primeiro link na descrição. Tô finalizando o vídeo também. Eu queria deixar aí o comentário, né, galera? É... Saverinho pra levar nossos casos. Tem branco... É opinião. Eu não tô tendenciando a bocumbrar, não vou. Deixa o pneu de vocês aí pro canal. Pra levar as motos aí, né? Ele falou que... Ele tá passando uma situação difícil lá também. Todo mundo vai passar. Mas eu não consigo mudar o mundo. Eu não consigo mudar o estado, o país. Mas eu consigo mudar a vida de algumas pessoas próximas, né? Então quando a gente fala em comprar um carro, não é... Pô... Não. É ajudar uma pessoa realmente. Ele se afundou na dívida ali pra montar. Você viu que o Ruidão era um lugar pequeno. Ele aumentou. E ele tá todo endividado. Não digo todo endividado. Porque eu não entrei em detalhes. Mas ele falou que iria ajudar ele muito. Porque senão ele vai ter que desfazer tudo o que ele montou até agora. Né? O pai dele colecionava carros. E ele tá se desfazendo dos carros. E fora das câmeras, o pai dele falou, Tô, Goro, eu vejo que você gosta muito de cuidar dos seus carros. Você pega amor pelo carro, né? Você vê o Gol, mano. O Gol tá aqui. Tá no canal. E quanto tempo aí, galera? É meu xodó, sabe? Tá parado. Não me dá gasto, né? Fora quando ele dá problema no tour. Mas ele em si, o Gol, não dá gasto. Então o que dá gasto realmente é se for mexer, turbinar, bababá, bababá. Aí foge, né? Toda hora tem que levar no mecânico. Mas depois que eu montei, né? Eu tô com a Racetech, o Juninho, ele que montou também. Então a gente divulga ele e ele acaba a parte mecânica isentando da gente. Então peça dificilmente a gente zoa, mais ou menos. Quero um acelerador, depois zoa um, revisão. Mas gasto, gasto em si eu não tenho gasto, né? Só IPVA, começo do ano, né? Mas o IPVA desses carros aí isento. Não é o espaço pra deixar os carros, né? E vou fazer o sorteio da XJ. Tô pensando. Deixa aí nos comentários aí. Lembrando que eu dou sempre uma raspada nos comentários. Tamo junto. Fideliz aí, Félix. Feriadão, vamos trabalhar. Produzindo muito no Telegram, mano. Tô dando preferência até lá de postar um conteúdo motivacional, mano. Tamo junto, Fideliza, nós. O link tá na descrição aí.